O CinemaKillis relembra agora um caso sinistro ocorrido na década de 50 e que muita gente nunca ouviu falar. Sangue dos Bárbaros, de 1956, que trazia John Wayne no papel do conquistador mongol Gengis Khan, teve as cenas exteriores filmadas em 1954 em uma locação perto de uma área de testes de bombas atômicas de Nevada, chamada St. George. Em 1953, extensivos testes nucleares de superfície haviam sido realizados no local e o elenco e equipe enfrentaram dificuldades na locação. Os realizadores do filme sabiam dos testes nucleares, mas o governo federal norte-americano havia assegurado aos moradores locais que os testes não representavam riscos à saúde pública. A incidência de casos de câncer entre a população de St. George, no entanto, alcançou altos índices entre as décadas de 1950 e 1970. Logo, os envolvidos com o filme começaram a desenvolver diversos tipos de câncer. O diretor Dick Powell morreria vítima de câncer enfático em janeiro de 1963, aos 58 anos, poucos anos depois da finalização do filme. O ator Pedro Amendares foi diagnosticado com câncer nos rins em 1960, cometendo suicídio em 1963 ao saber que a doença era terminal. A atriz Susan Highward, que também estava no filme, morreria de câncer no cérebro em 1975. Já o ator John Wayne morreria de câncer no estômago aos 72 anos de idade em junho de 79. Agnes Murehead, indicada cinco vezes ao Oscar e que também estava no filme, morreria de câncer no útero em 1974. Durante o período em que acusavam o governo de ocultar que a área era perigosa, o governo norte-americano tentou se isentar da culpa, culpando o uso de cigarro e tabaco pelas estrelas. Mas o mais curioso é saber que o filho de Susan Highward, Timothy, embora nunca tivesse se atuado no filme nem fumado, visitava sua mãe no set de filmagens e acabou desenvolvendo um câncer na boca. Outro integrante do elenco, John Hoyt, morreria de câncer de pulmão em 1991. Sabe-se que elenco e equipe do filme totalizavam 220 pessoas e em 1981, 91 delas haviam desenvolvido alguma forma de câncer, sendo que 46 delas misteriosamente haviam morrido em decorrência da doença incluindo diretores de arte, produtores, diretores de fotografia, maquiadores e assistentes. Nunca se confirmou concretamente que as filmagens no local tivessem contribuído para o alto índice da doença como causa da morte entre os envolvidos com o filme, e o governo norte-americano negou que houvesse relação entre o local e os índices de câncer entre os envolvidos na produção, mas sabe-se que cerca de 43% dos habitantes da região haviam morrido de câncer. Segundo uma reportagem da revista People de 1981, no mais, o filme que custou a vida de seus envolvidos foi um fracasso de crítica e público, sendo considerado um dos piores da década de 51 dos piores de todos os tempos. Essa foi a Curiosidades de Cinema e hoje ficamos por aqui, agradecendo o seu like e sua inscrição. Continue conosco ativando o sino de notificações, pois voltamos a qualquer instante com mais dica, listas e curiosidades aqui, no CinemaKiles.